Música Não sei de onde vim, não sei de onde vou Perdi a memória, não sei que eu sou Estou preso num quarto, comprado esse aço Estou dizendo que batei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Seu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada, ficou se errado Eu sou o culpado, desvi em Davi Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente sei condenar Acabou Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente sei condenar Mas é o dia do meu julgamento Acabou Para saber o que é o amor É preciso amar É preciso amar assim O amor que eu sinto por você É igual ao seu cu O amor é energia É luz que ilumina a alma É força de dois corações Que traz a paz e a calma Diferente da paixão O amor é um sentimento Está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo A tempestade, o vento Forte em nosso pensamento Venso em nosso coração O nosso amor não tem distância Juntos sempre estamos É assim que nos amamos Não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor Não dá pra ser contida A força desse amor Não dá pra ser medida Amar com eu te amo Só uma vez na vida Amar com eu te amo Diferente da paixão O amor é um sentimento Está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo A tempestade, o vento Forte em nosso pensamento Venso em nosso coração O nosso amor não tem distância Juntos sempre estamos Juntos sempre estamos É assim que nos amamos Não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor Não dá pra ser contida A força desse amor Não dá pra ser medida Amar com eu te amo Só uma vez na vida Amar com eu te amo Produção e mixagens Edir Leysson Rodrigues Toda vez que você vem me ver Eu não venho o que fazer Pra te agradar O seu coração me dá pra ser Faz difícil de dizer sem te abraçar Posso ouvir e te ver Certo de mim Nosso amor começa e não tem fim É um pouco que me faz arder Um desejo de querer tão mais parar Ao ter que meu coração bater Eu sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é o que tem raiz Nosso amor é o que tem raiz Outra vez que você vem me ver Tá vontade de parar o tempo É esse tempo que não canto Pra te passar Eu sempre pelo teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É um pouco que me faz arder Um desejo de querer tão mais parar Ao ter que meu coração bater Eu sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é o que tem raiz Gosto de fazer você feliz Nosso amor é o que tem raiz Tá vontade de parar o tempo É esse tempo que não canto Pra te passar Gosto de fazer você feliz Eu sempre pelo teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Outro tempo é pouco pra chamar Outro tempo é pouco pra chamar Outro tempo é pouco pra chamar